E aí meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Razor e galera eu tô trazendo mais um episódio muito legal pra vocês do Scooby-Doo. Se você gosta dessa série, comenta aqui embaixo, hashtag continua Scooby-Doo, beleza? E dá bastante joinha pra mim já trazer o próximo episódio pra vocês. Eu demorei pra trazer esse episódio um pouquinho porque a galera não tava deixando o like e não tava comentando, então se você quer ver já o próximo episódio, comenta e dá like. Lembrando pra você que é novo aqui no canal, se inscreve agora, clicando no botãozinho vermelho que tá escrito INSCREVER-SE, beleza? E marca o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Outra coisa, me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, que lá eu tô sempre postando quando tem vídeo novo também, caso o YouTube não notifique, beleza? Então é isso aí, pega sua pipoquinha e seu refrigerante e vamos começar o vídeo! Vem Scooby, vamos lá pro mais um de aula de... Ô, ô, Velma, vem cá, vem cá, Velma, eu preciso falar com você. Scooby, porque é que a senhorita estava faltando esses dias todinhos de aula, a gente tava com saudade de você, minha filha, né Scooby? É, eu tava... Eu tava... Nada a ver, Scooby, não tem nada disso, Scooby, deixa ela falar, Scooby. Ué, eu tava com dor de cabeça, aí eu tinha visto aqui no médico, a Daphne também, acho que eu peguei dela. É, mas eu fiquei sabendo que você tava doendo, mas depois você só ficou aí, andando no shopping com a Daphne, você não era assim, Velma. Mas eu tive que ir, lançou o iPhone 7, você viu, né? Ah, é, né, mas mesmo assim não justifica você ficar faltando desse jeito, né, Velma? É, mais ou menos. Aí o professor tá brabo com você, tá? Ele tava perguntando, ó, cadê essas meninas que andam faltando demais? O Fred também, não arruma essa avó logo, vem cá, vamos ver se ele tá aqui. Fred! Fred, 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 meu filho! Ih, não tá aqui não, Scooby. Eu acho que ele não tá não, hein, seu filho. Eu, 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 a gente vai ter que, deixa eu ver se pelo menos, ah, mas a van tá boa, será que ele tá lá na escola? Eu acho que ele tá passando mal, se sim. Ah, é verdade, ele lá, ele foi embora outro dia e deixou a van aqui, porque tava passando mal, foi de táxi, né, Scooby? Ah, eu acho, ó, a Velma pegou com a cadeira, passou pra Dálfina e o Dálfina passou pro Fred e todo mundo ficou de cara. Nada disso, Scooby, nada disso, Scooby. Mas vem cá, vamos logo, então, senão o professor vai poder brigar com a gente. E, gente, eu tava pensando numa coisa muito legal pra gente fazer hoje na hora do intervalo. O quê? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho, deixa, deixa, vamos lá primeiro assistir a aula. Scooby, eu não quero você falar com o Gero de hoje, não quero. Eu vou levar mais coisa de comida que nós vai fazendo, vale? Também, Scooby. Ah, então, eu gostei, eu gostei. Você vai ver só, vocês vão gostar do que a gente vai fazer hoje, é aventura. E vai ter, sabe o quê? Não vai ter mistério, graças a Deus, porque hoje, nossa, hoje eu quero descansar. Eu tô cansado de correr atrás de fantasma, de monstro, de bruxa, de, de, nossa, de tudo, né, Scooby? Ah, eu tô cansado, não, não, isso eu canso, viu? Bom dia, Gero de hoje, tudo bem com você? Eita, eita, escutando o monstro, tem que tá ouvindo o que eu tô falando, Scooby? Deixa esse bobão aí. Agora, Scooby, passa reto, passa reto, Scooby, passa reto. Tá bom, tá bom. Não quero falar com esse bobão aqui. Professor? Professor, meu filho. Professor? Ah, calma aí, já tô ouvindo. Ah, e aí, salsicha, e aí? Bom dia, professor. Aqui, ó, olha quem veio hoje, professor. Oi, professor. Uai, a sumida apareceu? Sim, professor, ela falou que tava... Deixa pra, deixa que ela conta depois pro senhor. Mas, professor, aqui... Ah, mas entre aí, entre aí. Vai ter alguma aula importante hoje? Ah, não, não vai ter nenhuma matéria importante, não. Mas é, vai ter intervalo mais cedo hoje. É sério? Aham. Eita, que beleza. Não viu, Scooby? E hoje aqui... É, bacana, né? Mas então, hoje aqui no início vai ser aula de arte, tá bom? É só desenho mesmo. Então eu quero que cada um faça um desenho que, sei lá, venha na sua mente, aí você vai e desenha. Certo, então. Só que... Sim, sim, mas tem que ser um desenho realista, nada de bobagem, entende? Tem que ser desenho... Scooby, vou desenhar comida Scooby, você me ajuda. Aham, eu vou desenhar, vou desenhar pizza, sanduíche, hambúrguer e vou desenhar o professor Boa 8. Ei, o que? O que, senhor? Nada não, não, nada não, professor. É brincadeira do Scooby, é brincadeira do Scooby. Não, foi brincadeira do Scooby. O que você vai desenhar? O que? O que eu vou desenhar? Eu vou desenhar uma árvore com um monte de... Com uma... Com a Mona Lisa, sabe o que é Mona Lisa? Árvore com um monte de Mona Lisa? Como assim, uma árvore com um monte de Mona Lisa? É, o Picasso pinta com a Mona Lisa. Entendi. Oi, Scooby. Oi, Scooby. Deixa eu botar meu nome aí primeiro, meu filho, depois você desenha, Scooby. O professor vai ver, chega pro lado aí. Adivinha o que desenhou? O que é, Scooby? Já veio de Scoobador. Scooby, você vai ficar falando isso aí. Eu ouvi, Scooby. Para com isso. Deixa eu botar aqui. Salsicha. Pronto. Eu vou fazer os primeiros traços e depois você faz os outros, tá bom, Scooby? Deixa eu escrever aqui, ó. Já veio de Scooby. Não escreve isso aí. Apaga, 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 Scooby. Apaga isso aqui, ó. Você tá ficando doido se você fizer isso, você vai tirar ponto meu. Ah, é mesmo. Mas vai desenhar o que, então? Hum, a gente pode desenhar os biscoitos Scooby. O que você acha? Não, 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 não. Se desenhar isso, os biscoitos Scooby vai ficar famoso, os outros cachorros vão começar a comer biscoitos Scooby e eu não quero que isso aconteça. Ah, é verdade, é verdade. O Scooby é exclusividade, não. Deixa eu ver. O que a gente pode desenhar, então, Scooby? Você falou que ia desenhar salsicha. Ah, a gente pode desenhar uma banana spirit. Banana spirit, é, Guto. Vai, Scooby, vai. Começa a fazer primeiro aí, mas não deixa o professor ver, não. Espera, espera. Olha aí. Não, eu vou desenhar, eu já sei. Eu vou desenhar um fantasma. Não, Scooby. Chega de fantasma, pelo amor de Deus, meu filho. Tá, mas é pra assustar o professor. Mas a gente não vai tomar assusto só com o desenho, Scooby. Não vai, não? Não. Ah, então, como é que a gente vai assustar? Hum, não sei. E agora? Velma, o que você está desenhando? Eu, como eu disse, eu mudei de ideia e vou desenhar só a Mona Lisa. Ah, entendi. Scooby, acabou aí. Deixa eu ver isso aqui. É um fantasma montado no cavalo, Scooby? Não, não é nem, não. O que é isso? O desenho é você, beijando a Velma. Ei, não, não, Scooby, você não pode ver, não. Scooby, se a Velma não pode... Ah, você terminou os seus desenhos? Não, não, pera aí, professor. Dá mais um tempinho, pera aí, professor. Não, não, não. O tempo já foi dado. Ai, meu Deus do céu, Scooby. É, vai vir tirar nota boa, né? Mas ele não se arrave, Scooby. E se arrave? Nem parece que é. Não parece que é você, tem parece? É, mas é mais ou menos parece. É, Velma, não vê o meu desenho agora, não. Não pode ver. É surpresa. É, porque eu não posso ver esse desenho. Ah, mas então... O professor tem que ver primeiro. Traz o seu desenho aqui pra mim ver. Aqui. É, o salsicha, pode ser o seu primeiro. Traz o desenho pra mim ver. Mas, professor, o meu tá aqui no meu caderno. Não fiz folha separada, não. Ah, então deixa eu ir aí, tá bom? Vem cá pra você ver, professor. Pode vir aqui, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Uai, é um rapaz beijando uma garota de óculos? É, eu vou ver esse, professor. Ah, e esse desenho... Professor, chega aqui, professor. Chega aqui, professor. Uai, parece que eu conheço esses dois aqui. Chega aqui, para fora de fora e faz nada, professor. Vem cá. Ah, o que foi, salsicha? Vem cá, vem cá pra o senhor falar com o senhor. Esse daqui? Vem cá, professor. Meu Deus do céu. Professor, meu filho. Professor, vem aqui, meu filho. Vem aqui. Esse desenho é que eu desenhei eu e a Velma juntos. Você e a Velma? Sim, eu e a Velma. Mas não fala outro não, professor. Ela vai ouvir ali, ó. Ah, mas o que? Você tá gostando dela? Ah, eu esqueci o que já falei pra você, professor. Professor, professor. Desculpa. Desculpa. Fala pra desculpa. Desculpa. Aqui é meu trabalho, professor. Ah, deixa eu ver, Velma. Aqui, ó. Bem bonitinha, a Mona Lisa. Ai, ai, ai. O que é isso daqui que você desenhou que eu não tô entendendo nada? É, um daqueles quadros lindos. Professor, meu ficou mais bonito que o dela, não ficou? É, pelo jeito do salsicha ficou melhor. Adivinha o que ele desenhou, Velma? Eu falei que eu desenhei melhor. Ele desenhou ele beijando a... Leandro, que é, professor? A menina que ele gosta, Velma. Ah, quem você gosta? Mentira, você desenhou um casaco, você beijando o sol. Eu não desenhei ninguém, não. Eu ficou muito mais bonito que o seu, Velma. Mentira, uma fama mais bonita do seu. Ou nada, ou nada. Então, mas eu quero ver o seu. Pode falar, professor. Mas, então, o salsicha desenhou bacana e, Velma... É, o seu ficou mais ou menos. Eu vou te dar uma nota mais ou menos, tá bom? Mas, então, vai ter o requer mais cedo, o intervalo, aliás, que eu avisei pra vocês e, pelo jeito, vocês já podem sair, viu? Tá bom, professor. Muito obrigado. Então tá, professor. Vem, Scooby. Vamos lanchar o Scooby. Vem, Velma. Tô de onde você, hein, professor? O que nós vai fazer de legal, seu xixi? Olha que eu trouxe Scooby. Biscoito e Scooby. Biscoito e Scooby. Quer também, Velma? Toma aí, ó. Mas, mas, nós vamos comer só biscoito e Scooby? Oi? Eu vou comer só biscoito e Scooby? Aqui, eu trouxe mais. Mas, mas, eu queria sanduíche, hambúrguer, bicho. Sanduíche, hambúrguer, mas eu não trouxe Scooby. Scooby, olha o que eu tenho pra você. Coca-Cola. É, mas, mas isso é de uva. Coca-Cola, não. É de uva? É isso, o xixi? Eu acho que é de uva, Velma. Ah, mas dá mesmo. Tá, mas vem cá, vamos fazer alguma coisa. Eu tive uma ideia. Lembra que eu falei pra vocês? Que eu tava afim de fazer uma coisa. É muito legal hoje. Então, é, eu tava afim de a gente explorar a escola e ir nos lugares que a gente não foi ainda. O que vocês acham? Isso parece perigoso. Perigoso por quê? É, mas vamos fazer piquenique e ficar comendo no dia. Mas a última vez que a gente fez piquenique, você lembra o que aconteceu, né, Scooby? O Slender apareceu lá na minha tia, você lembra? Mas, mas, mas aqui não tem Slender, não. Ah, eu não sei, não. Mas vem cá, vem cá, me segue. Não, não, passa reto, desculpa, passa reto. E aí, Diego? Ei, 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 deixa eu passar reto. Não quero que você falou com o Diário, não. Tá bom, tá bom. Vem cá, vem cá. Ó, vamos olhar por aqui. Se tem alguém por aqui, ó. Ai, eu tô com medo. Eu nunca vim nesse lado aqui da escola. Eu só vim aquela vez aqui, Scooby, que tinha um fantasma na escola, você lembra? Ai, eu também só vim, eu só vim, eu nunca mais soube aqui, não. É, eu também. Olha, e aqui em cima eu nunca subi, ó. Aqui em cima eu nunca subi mesmo. Eu acho que nem subi, eu acho que é a área do... Vem devagarinho, vem devagarinho. Ado. O quê? Vai que é onde o diretor fica? O diretor fica? Eu acho que é ali naquela sala ali, ó. Mas vem cá, eu acho que tem uma coisa por aqui, hein, ó. Ué, as salas daqui não tem aula ainda, não? Não, não, não tem nada. Que estranho, Scooby. Tá até com eco. Fecha aí o Scooby. Scooby, você tá trocado. Você vai ficar aí, Scooby, você tá muito língua solta. Eu vou peidando só, cara. Não, não, tá bom, Scooby, para aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu nunca vim aqui, não. Eu acho, Scooby. Ei, eu tive uma ideia. O que foi? Que tal se a gente entrar na sala do diretor, Scooby, e a gente ver o boletim de todos os alunos, e ver a nossa nota, e aumentar a nossa nota? Vamos, vamos, senhor. Não, não, não. O que foi, Scooby? Eu sou um aluno exemplar, e eu não acho isso certo. Ah, mas... Ah, é verdade, não vou fazer isso, não. Mas, Scooby, vamos lá ver o que tem na sala do diretor? Vamos, 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 vamos. Vem cá, eu acho que é aqui, ó. Eu ouvi uns alunos falando que outro dia... Será que tem comida? O quê? Eu fiquei sabendo que tem bastante comida lá, e ele come demais, hein? Será que tem, Scooby? Bom, eu fiquei sabendo que tem uns alunos aí, que tava passando, sabe o que, Scooby? Cola na cadeira do diretor. Isso não é bom, não. Só para o popô dele ficar colado, eu acho que é essa daqui, ó. Tá aberto, espera, espera, velho, mano. Espera, vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho... Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Diretor, você tá aí? Eu acho que não tá, não, eu acho que não tá, não. Vamos olhar por aqui. Scooby. Aqui é fora. Scooby, olha aqui, tem coisa de lanche aqui, Scooby. Tem bosta aqui. Ah, mas tem que, mas tem que ter moeda. Eu não tenho moeda. Aqui é de graça. Para de apertar isso aí, Scooby, olha o que você tá fazendo. Tem muito, mas você pode pegar muita Coca-Cola, seu xixi. Não pode pegar tudo, não, Scooby, você é um diretor, Scooby. Ah, mas é gostoso. Scooby. E, Velma, você tem alguma coisa de comer aí? Tenho, aqui, olha, essa é a máquina de bala, olha. Não, eu não quero bala, não, eu quero biscoito. Ah, eu tenho biscoito, Scooby. Ah, esse aí eu já tenho, já. Mas aqui, Scooby, olha o que eu peguei, olha o que eu peguei, Scooby. Eu tenho chocolate, você quer? Chocolate eu quero. Então toma. Mas espera, se a gente ficar fazendo isso, a gente vai acabar com toda a comida e as bebidas do diretor, tadinho. Ah, não. Ei, vem cá. Será que tem... Olha que passagem bonita, Scooby. Aqui é alto, Scooby. Sim, sim, eu vi, seu xixi já. Eu peguei muito hambúrguer. Tem hambúrguer aqui também, Scooby? Hum, que gostoso o hambúrguer. Scooby, Scooby, olha aqui, tem uma passagem aqui. Vem cá comigo, vocês dois. Vem cá, Velma. Olha que lugar louco. Eu nunca tinha subido aqui, gente. Vocês já tinham subido aqui? Eu nunca tinha subido aqui. Vem cá, pra vocês verem. Aqui é muito alto, muito alto mesmo. Olha, eu tô no teto da escola. Sai daí, Velma, você vai cair. Sai daí, Velma, você vai cair, minha filha. Ei, espera, o que é isso aqui? O que é isso daqui? Tem uma foto de uma... Será que é isso aí? Deixa eu ver aqui. Tem outra aqui. É uma bomba. Não aperte este botão. E agora? O que será que isso faz? Aperta. Cadê o Scooby? Ei, Scooby, é misericórdia. Scooby, meu filho, vem cá, Scooby. Bota pra cá, Scooby. Aqui, eu tô sentindo cheio de comida. Scooby, sai daí, meu filho. Sai daí. Desce, desce, vai, volta pra lá. Se eles verem a gente aqui, a gente vai levar a expulsão da escola. Meu Deus do céu. Ô, Scooby, olha o que eu achei, Scooby. O que você achou? Olha isso aqui. Aqui tá falando assim, ó. Não aperte este botão. O que será que esse botão faz, Scooby? Mas isso daqui não é um botão, seu Xixi. Ah, mas é uma alavanca. Quer dizer que é botão também, entendeu? Ah, entendi. Mas eu posso apertar? Ai, meu Deus. Eu não sei, eu tô com medo de apertar. Ele tá falando que é pra não apertar, mas... Mas... Eu tô curioso. É, hoje deve ser dia do ao contrário. Então tá falando. Aperta aí esse botão. Ah, hoje é o dia do ao contrário? É, é... Não é, ô... Hoje é o dia do ao contrário. Eu acho que nem não. Ah, eu vou apertar mesmo assim, então. Apertei. Apertei, Scooby. O que será que isso faz, meu filho? O que será que isso faz? Não sei. O que é que? Eu vi barulho. Eu vi barulho, Sancir. Olha a sala do diretor. Vamos ver. O que você fez, Scooby? Gente, eu acho que explodiu alguma coisa lá. Scooby. Scooby. O que você fez? A sala do diretor estourou, Scooby. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu só quero uma armadilha. Eu vou tirar zero. O que, Scooby? Quem é que apertou esse botão? Meu Deus. Ei. Vem cá, vem cá. Todo mundo aqui. Corre, Scooby. Corre, Scooby. O diretor Scooby. Vai aqui. Vem cá, Scooby. Vem cá, Scooby. Finge que tá conversando, Scooby. Finge que tá conversando aqui. Então, Scooby, eu tava falando com você. A pizza que tem ali fora da escola é muito gostosa. E... Cadê o diretor? E tá vindo? A pizza é muito gostosa. Não é, velho? Aquela pizza é muito gostosa. Né, Scooby? Oi, diretor. Tudo bom? O botão da minha sala. Oi? Quem que apertou aquela caralha de botão da minha sala? Eu tô muito bravo com vocês. Apertaram o quê, professor? Eu não tô sabendo disso, não. Eu tava aqui falando com o Scooby. Apertaram um botão lá que explodiu minha sala inteira, cara. Eu sei quem foi. Foi quem? Foi quem? Foi. Foi a mão de uma pessoa. Ah, só se você tá de brincadeira. Você vai voar um zero aí na sua prova. Mas, diretor, diretor. Agora, falando sério, diretor. A gente não sabe quem que apertou aquilo lá e explodiu sua sala, não. Eu descobri que a gente tava aqui, lanchando aqui. Inclusive, você quer uma moto, diretor? Eu não quero, não. Eu vou olhar a câmera de segurança. Eu vou ver quem fez isso e vai ter suspenso do colégio. Ai, meu Deus, desculpa. Eu ia falar com você, meu diretor. Lá tem uma câmera. Se você olhar lá na câmera, você vai ver que ela apertou. Eu vou ver lá. Eu vou ver isso agora. Então vai lá, diretor. Ô, Verma, vem cá. A gente tem que sair daqui. Vambora, Scooby. Vambora, Scooby. Eu fiquei com medo. Tomara que a câmera não esteja funcionando, nós estamos lascados, Scooby. Vamos embora. Oi, Scooby. É, eu pego. O quê? Fala, Scooby. É, eu peguei. Ah, você pegou, Scooby? Nossa, Scooby, você é muito tempo. Vamos embora daqui. Vem, vem, vem logo, vem logo, turma. Vamos embora daqui, que eu não tive culpa disso, não. Que ele destruiu lá. Que ninguém mandou botar o botão lá, né, Scooby? É por aqui, é por aqui, ó. A gente tem que ir embora. E é o seguinte, galera. Se vocês querem ver o que vai acontecer com o Scooby, com o Salsicha e a Velma, será que o diretor vai brigar com eles? Será que o diretor tem uma outra cópia da câmera? Bom, você só vai saber se você comentar aqui pra mim e continuar esse episódio, beleza? Então é isso aí. Espero vocês até o próximo episódio. Aqui no canal do Razo tem vídeo novo todo dia, meio-dia. Então se inscreve aí e marca o sininho das notificações, beleza? Um grande abraço e tchau! Scooby, Scooby, Scooby! 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 Scooby!